Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado Uma mulher assim, se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta, se eu tivesse que ter Tuas, uma seria você e a outra uma filha sua Tuas, com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado Uma mulher assim, se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta, se eu tivesse que ter Tuas, uma seria você e a outra uma filha sua Tuas, com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado e o filho um vaqueiro Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não será vida inteira Vai ser amor mesmo, não será vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começo anodonte e você navete A sua camisa diz a caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado e o filho um vaqueiro Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não será vida inteira Vai ser amor mesmo, não será vida inteira Vai ser amor mesmo, não será vida inteira É o VF apaixonado Sinto teu perfume no ar, no lençó no meu travesseiro Sinto um vazio imenso, atalho pro desespero Aquele amor tão bonito, mais belo que os sentimentos Tornou-se uma folha perdida, balhando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz do seu coração Tô com saudades de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida Sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha Aquele amor tão bonito e mais belo que os sentimentos Tornou-se uma folha que os sentimentos Tornou-se uma folha perdida, balhando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca 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 não fazer mais paz do seu coração Machuca 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 Aqui comigo, viver distante de você É um castigo, a minha vida sem você Tá tão estranha, o coração de todo mundo bate, só o meu apanha Na cama o combinado é tirar o coração do sena, você lembra No quarto nosso encaixe é perfeito, mas lá fora é problema Cês sabem que não dá pra misturar sentimento com prazer Porque lá no final um dos dois vai ser Vai chorar, vai sofrer, porque eu não presto nem você Então bora se pegar, sem amar, fazer gostoso a noite inteira Meu corpo, no seu corpo, totalmente novo Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Para pegar, sem amar, fazer gostoso a noite inteira Esquece o coração se você tiver Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Na cama o combinado é tirar o coração do sena Você lembra No quarto nosso encaixe é perfeito, mas lá fora é problema Cês sabem que não dá pra misturar sentimento com prazer Porque lá no final um dos dois vai ser Vai chorar, vai sofrer, porque eu não presto nem você Então bora se pegar, sem amar, fazer gostoso a noite inteira Meu corpo, no seu corpo, totalmente novo Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Bora pegar, sem amar, fazer gostoso a noite inteira Esquece o coração se você tiver Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum E sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já cê não quer sair como ruim da história Então mente aí que a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido De cê ser um bosta, que a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido De cê ser um bosta Já cê não quer sair como ruim da história Então fale aí que a culpa é nossa Que pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já cê não quer sair como ruim da história Então fale aí que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair E como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Alô, tutus! Sorrisinho de puro Deixa ela sonhada Peço que se for do mundo Quando levo dessa gata Veste nessa lanche Escondendo a tatuagem E se é esse Sorrisinho de puro Deixa ela sonhada Peço que se for do mundo Quando levo dessa gata Veste nessa lanche Escondendo a tatuada Se o risco é esse Sorrisinho, sorrisinho de puro Alô, Rodrigo, cê fez? E ela vem toda sonhada Me pedindo um tapa Rebolando a sua raba Sorrisinho colado Essa mina é safada Muita sonhada Vou levar ela pra casa E tá acabada E ela vem toda sonhada Me pedindo um tapa Rebolando sua raba Sorrisinho colado Essa mina é safada Muita sonhada Vou levar ela pra casa E tá acabada Sorrisinho de puro Deixa ela sonhada Peço que se for do mundo Quando levo dessa gata Veste nessa lanche Escondendo a tatuada Sorrisinho colado a tatuada Sorrisinho, sorrisinho de puro Deixa ela sonhada Peço que se for do mundo Quando levo dessa gata Veste nessa lanche Escondendo a tatuada Sorrisinho, sorrisinho de puro E ela vem toda sonhada Me pedindo uma sonhada Me pedindo um tapa Rebolando sua raba Sorrisinho colado E essa mina é safada Muita sonhada Vou levar ela pra casa E tá acabada E ela vem toda sonhada Me pedindo um tapa Rebolando sua raba Sorrisinho colado E essa mina é safada Muita sonhada Vou levar ela pra casa E tá acabada Sorrisinho de puro Deixa ela sonhada Peço que se for do mundo Quando levo dessa gata Veste nessa lanche Escondendo a tatuada Sorrisinho, sorrisinho de puro Deixa ela sonhada Peço que se for do mundo Quando levo dessa gata Veste nessa lanche Escondendo a tatuada Sorrisinho, sorrisinho de puro Coração já aprendeu Tanta porrada e ele percebeu Você não amava eu Dei sentimento a quem não mereceu Agora vem me procurar Mesmo depois de me ousar Mais ou mais cedo é assim Já passei pelo ruim Pra chegar no que é melhor pra mim Sabe o amor que desprezou Outro alguém valorizou Perdi meu tempo Quando eu te amei Eu sofri Mas encontrei Quem gosta de mim E me ama 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 Eu falei porra Eu venha E eu ilumina Oh porra O coração já aprendeu Tanta porrada e ele percebeu Que você não amava eu Dei sentimento a quem não mereceu Agora vem me procurar Mesmo depois de me ousar Mas não vai ser bem assim Já passei pelo ruim Pra chegar no que é melhor pra mim Sabe o amor que desprezou Outro alguém valorizou Perdi meu tempo Quando eu te amei Eu sofri Mas encontrei Quem gosta de mim Quem gosta de mim E me ama Quem gosta de mim E me ama Quem gosta de mim E me ama Quem gosta de mim E sabe o amor Que desprezou Outro alguém valorizou Perdi meu tempo Quando eu te amei Eu sofri Mas encontrei Quem gosta de mim E me ama 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 Sucesso do Tarcísio Acordeon E o VF Apaixonado R27C2 Um abraço E na paz que o litro seca A mente age por impulso O sentimento fica cego E o corpo fica mudo Desesperada vai sair bebendo Vai sair beijando Vai sair deitando em outras camas Mas transar sem sentir é só transar E diz vai adiantar Ficar com alguém só a pouco Sabendo que a sua saudade Tem casa, tem dor Tem cheiro e tem gosto Me diz vai adiantar Ficar com alguém só a pouco Sabendo que a sua saudade Tem casa, tem dor Tem cheiro e tem gosto Não viro lindo, mas não viro olho Na paz que o litro seca A mente age por impulso O sentimento fica cego E o corpo fica mudo Desesperada vai sair bebendo Vai sair beijando Vai sair deitando em outras camas Mas transar sem sentir é só transar Bem diz vai adiantar Ficar com alguém só a pouco Sabendo que a sua saudade Tem casa, tem nome Tem cheiro e tem gosto Bem diz vai adiantar Ficar com alguém só a pouco Sabendo que a sua saudade Tem casa, tem nome Tem cheiro e tem gosto Vira um litro, mas não vira um olho É o BF Apaixonado Na sua cabeça Eu tô aqui bebendo Eu tô aqui chorando Eu tô aqui roendo Por você Cê tá contando as horas Pra eu te ligar de volta E bater na sua porta Pra eu me humilhar Mas esse sonho Vou fazer questão de você não sonhar Sabe aquele fim de rapariga Que por te sofreu? Tem nem perigo De voltar pra aquela cama Que ele se fodeu Sabe aquele fim de rapariga Que por te sofreu? Tem nem perigo De voltar pra aquela cama Que ele se fodeu Tu volta A menos eu A sua cabeça Eu tô aqui bebendo Eu tô aqui chorando Eu tô aqui roendo Por você Cê tá contando as horas Pra eu te ligar de volta Pra eu te ligar de volta E bater na sua porta Pra eu me humilhar Fazer sonho Vou fazer questão de você não sonhar Sabe aquele fim de rapariga Sabe aquele fim de rapariga Que por te sofreu? Tem nem perigo De voltar pra aquela cama Que ele se fodeu Sabe aquele fim de rapariga Que por te sofreu? Tem nem perigo De voltar pra aquela cama Que ele se fodeu Tu volta A menos eu Sabe quando a gente Termina um relacionamento E sente o alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Meta o louco Na cidade sai voando Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons Sei lá Cidade Mas ela paga Minha saudade Eu tento Mas não Acho alguém Do nível Só acho amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no round Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no round Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é mais me buscar e não é tarde Vou em balde Eu já borrei pra nós pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a arma tava no round Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a arma tava no round Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é mais me buscar e não é tarde Oi balde Líder da música Pra que fingir que sabe Eu sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei Não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que respira por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer Se a solidão insiste Em me fazer lembrar Eu não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Tá tudo bem Não tem sentido Viver sem teu amor Eu sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respira por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Minuto da música Padraço, bebe, rapaz, bebe Andrade, d'alvoz Trago no fone Me livrar de tanto amor Suriga, 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 suriga Jabra tá sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro De segunda a sexta-feira Sábado em domingo Eu abro recessão Metade putaria Metade putaria Metade é coração Jabra tá sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro De segunda a sexta-feira Sábado em domingo Eu abro recessão Metade putaria Metade é coração Tem uma cara de quem vai poder me ajudar E seu olhar é o caminho sem saída O seu corpo é o caminho sem saída Ah, ah, só eu Tem uma cara de quem vai poder me ajudar E seu olhar é o caminho sem saída O seu corpo é o caminho sem saída Ah, ah, ah Juninho do pente Jabra tá sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro De segunda a sexta-feira Sábado em domingo Eu abro recessão Metade é putaria Metade é coração Metade é putaria Metade é coração Tem uma cara de quem vai poder me ajudar E seu olhar é o caminho sem saída E seu corpo é o caminho sem saída E seu corpo é o caminho sem saída Ah, ah, só eu Tem uma cara de quem vai poder me ajudar E seu olhar é o caminho sem saída E seu corpo é o caminho sem saída Mas aí, já, 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 já Já, 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 já Já, 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 já Já, 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 já E quando você me deixou A minha vida desabou Quando você me deixou A minha vida desabou Eu não sabia que uma separação faz O homem chora Feito criança Eu tô carente do seu amor A rocha gira Por você eu bebo um bar De canudinho Eu atravesso O polo norte de shortinho Entre o descalço do vulcão Em erupção Passou o assalto E roubou seu coração Alô, D.P. do Paredão Seu carisma me pegando bem de jeito Está morando do lado esquerdo do peito O cara que não consegue mais amar Eu não quero nem saber Se tem novinha Se tem novinha já de olho em você Se tá fechando a porta do seu coração Faz tudo e tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tenta entender Eu quero é você Juninho Juninho de Juazeiro Meu guitarrista Meu produtor Estourado Um abraço Bora, bebê E por você eu bebo um bar De canudinho Eu atravesso O polo norte de shortinho Entre o descalço do vulcão Em erupção Passou o assalto E roubou seu coração E por você eu bebo um bar De canudinho Eu atravesso O polo norte de shortinho Entre o descalço do vulcão Em erupção Passou o assalto E roubou seu coração Quero mandar um abraço mais especial Ao nosso mês Soneca Um dos maiores do Brasil Alô Maricelio Alô Maricelio Fernandes Meu pai Peço é pra você, viu? Alô Maricelio Que é fã Que é fã do Zazer Que é o Mário Luciano O homem que construiu vários alvos E minha mãe foi lá e tá com fogo Que é fã do Zazer Vem E fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Só o que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais Que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais Que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Quero mandar um abraço mais que especial As maiores empresas do Brasil Tô no celular Tô no celular falando de mar Eu bebi todas Eu bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Não sei o que fazer Amigo locutor Liguei pra te dizer Ou manda um recado e um beijo meu Eu sei que ela não perde um programa seu Ela não abre a porta e não tem cena Então só tem um jeito dela Então só tem um jeito dela me escutar Vai no ocultor Diz que eu tô Completamente apaixonado Tô louco De amor Diga por favor Diga por favor Fala aí no mar Não sei viver Sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Com saudade dela Cheio de desejo Diz a ela Locutor Só quero mais Um beijo Diz a ela Locutor Só quero mais Um beijo Diz a ela Locutor Só quero mais Um beijo Vitor Fernandes Imagina se eu fosse Black, hein? Outro Eu olho no estrelho Vejo meu olhar Fico na esperança De te encontrar Sinto no meu peito a dor Da vontade de gritar Olho da janela E vejo o luar Brilho das estrelas Dentro a soprar Meu Deus me diga por favor E como eu posso te encontrar Os apaixonados Vai! Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como um bel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar DOCE Doce como um bel da flor Doce como um bel da flor Foi tão bom te encontrar Alô BP do Paredão, o menino que gosta de alô Quando a gente manda um alô, o sorriso bate na orelha Alô é melhor do que razão, né? E foi difícil entender o amor e a paixão O sorriso e um olhar conquistou meu coração Moreninha, meu amor, meu bombom e a paixão Eu preciso de você e não diga não Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você e não diga não Olha a guitarra do Juninho É o real do apaixonado É pra acabar Imagina se fosse brega, hein? O que será que tá acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando Eu aqui me acabando E saudade de você O que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você Você nem liga Se não atender, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Eu não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse o seu olhar Não, não pode ser Eu tô de cabeça tonta Eu tô de cabeça tonta Não passa da boa no jogo Te faz de tonta E não, não pode ser E não, não pode ser E não, não pode ser Eu não posso acreditar Que era tudo mentira O que me diz o seu olhar Não, não pode ser Eu tô de cabeça tonta Não passa da boa no jogo Te faz de tonta Arrocha, arrocha É um grande apaixonado Falando de amor, viu? E não, não pode ser 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 E não pode ser E não, não pode ser E não, não pode ser E 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 não pode ser